Então, aqui a gente fez um pequeno resumo do que MRUV, trajetória retilínea, a velocidade varia uniformemente, a aceleração é constante. O que é aceleração? É variação da velocidade sobre variação do tempo. O que é variação da velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial. O que é variação de tempo? É tempo final menos tempo inicial. Não esquecer que no sistema internacional, quando a velocidade estiver em metros por segundo e o tempo estiver em segundos, a nossa aceleração também estará no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. No MRUV, acelerado, tanto a aceleração como velocidade têm sinais iguais. E no retardado, a aceleração e velocidade têm sinais trocados. No primeiro exemplo, o movimento é acelerado, então sinais iguais. No segundo exemplo, o movimento é acelerado, então como ele está contra a trajetória, a velocidade é negativa. Como está acelerada, as duas têm que ter mesmos sinais. E no terceiro exemplo, o movimento é retardado, então a favor da trajetória, velocidade positiva. Mas o movimento é retardado, os dois têm sinais trocados. Show? Posso passar? Pode vir, tranquilo? Então foi tranquilo, apague aí aí. Lembrando que isso aqui é apenas uma pequena revisão, o material completo está no PDF. Então o que eu coloquei aqui no quadro de uma forma mais tranquila foi só uma pequena revisão, que a galera geralmente tem dúvida. E agora o que a gente vai falar? A gente vai falar agora das fórmulas, tá? Chamada também de equações ou funções, tá? A gente vai falar agora então das fórmulas. Então aqui eu vou colocar as nossas fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula da velocidade. Velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esta fórmula aqui, ela vem da fórmula da aceleração, variação de velocidade sobre variação do tempo. Então tanto faz usar aquela fórmula ou esta, você consegue descobrir as mesmas coisas. Porque esta fórmula veio de lá. Então muitos alunos falaram, eu usei a fórmula da velocidade. Pararam, eu usei a fórmula da aceleração. Achei o mesmo resultado. Sim, porque uma fórmula veio da outra. Fechado? Essa fórmula muita gente usa para gravar o famoso voate. Ou então vovô e vovó ainda tentam. Então essa é a fórmula da velocidade. Vovô e vovó ainda tentam. Tranquilo? A outra fórmula que a gente tem é a fórmula que o pessoal chama de sorvetão. Porque é um sorvete maior. Tá? O sorvete seria só isso daqui. Só que aí entra o AT ao quadrado sobre 2. Então depois do sorvete entra o AT. Aquela pessoa que não acredita em Deus. Então sorvete para o AT. 2 sobre 2. Tá? Nessa fórmula aqui eu tenho a posição inicial, de onde ele está saindo. A velocidade inicial, qual a velocidade que ele está começando. A aceleração, o tempo ao quadrado. Beleza? É a nossa segunda fórmula. Essas fórmulas já estão no sangue de vocês? Sim ou não? Essas duas fórmulas estão no sangue? Vitor Hugo falou que sim. Sim. Como é que está aí, Salazar? Está no sangue também? Sim. Show. E a outra fórmula é que eu falo. Quando você não tem tempo e não quer perder tempo. Quando você não tem tempo e o exercício não perde tempo. Você não precisa ficar perdendo tempo. Você usa torre e chelic. Então, não tem tempo. O exercício não perdeu tempo. Não perca tempo. Use torre e chelic. E a fórmula torre e chelic é essa daqui. Repare que nela não tem tempo. Então, se eu peguei um exercício que não está pedindo tempo. E ele não te deu tempo. Você não perde tempo. Use torre e chelic. É a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes delta S. Está no sangue também essa fórmula? Está no sangue? Isso aí, Vitor. Torre e chelic. Agora, existe uma fórmula que pouca gente lembra. É a fórmula da velocidade média. A velocidade média do MRV também pode ser calculada como delta S sobre o delta T. Ou pode ser calculada também como V0 mais V dividido por 2. E é aqui que mora o perigo. Quando ele te dá a velocidade final, é a velocidade final. Quando ele dá a velocidade inicial, é a velocidade inicial. Agora, quando ele te dá a velocidade média, ao pé de velocidade média, aí a fórmula está aqui. Se ele te der a variação de espaço e o tempo, você acha a velocidade média por essa fórmula. Se ele te der a velocidade inicial e a velocidade final, você acha a velocidade média por essa fórmula. Entenderam? Então, velocidade média não é velocidade final. Velocidade média não é velocidade inicial. Velocidade média. Ou você usa esta fórmula ou esta fórmula daqui. Estava ligado em relação a isso? Estava tranquilo? Vocês estavam sabendo em relação a isso? Muito aluno meu dá mole. E, pô, quando calcula a velocidade média, ele quer botar a velocidade final. Velocidade final não é velocidade média. Só que aqui tem uma coisa interessante também, gente. E aqui sai um bizu muito maneirinho. Por quê? Porque se essa fórmula é da velocidade média e esta fórmula é da velocidade média, eu posso dizer que delta S sobre delta T é igual a V0 mais V dividido por 2. Se essa fórmula dá para achar velocidade média e esta fórmula também dá para achar velocidade média, eu posso igualar as duas. E aí eu fico com uma outra fórmula aqui. Mas parar? Para que outra fórmula parar? Por que outra fórmula? Existem exercícios que eles não dão aceleração, mas eles falam que M, R, U, V. Então, se você pegar um exercício de M, R, U, V, que ele não te der aceleração, mas pedir o delta S ou o tempo, ou a velocidade inicial ou a velocidade final, você pode usar a junção dessas duas fórmulas. E fazer delta S sobre delta T é igual a V0 mais V dividido por 2. Quando é que eu uso essa fórmula? Quando eu estou num M, R, U, V e o exercício não dá aceleração. Aí eu posso usar essa fórmula para descobrir o que eu quero. Conseguiram pegar maldade? Conseguiram pegar maldade? Então, Vitor Hugo, cuidado. Essa fórmula que você está falando é outra coisa, tá? Hein, Vitor Hugo? Essa fórmula que você está falando é outra coisa. Essa fórmula de velocidade média igual a 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2, essa fórmula eu uso em M, R, U, tá? Em M, R, U, quando o móvel anda a metade da trajetória com a velocidade V1 e a outra metade da trajetória com a velocidade V2. Aí eu uso essa fórmula. Essa fórmula não é para M, R, U, V, tá? Essa fórmula não é para M, R, U, V. Essa fórmula é para M, R, U, tá tranquilo? Tá tranquilo? Pegou? Show. Tá? Então, cuidado. Deixa eu tirar o som aqui do celular, que eu acho que estava atrapalhando a gente aí, né? Bom, próxima parte agora. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma passada rápida sobre queda livre. Já caiu questão na prova de vocês sobre queda livre. Então, só para saber que queda livre é um tipo de M, R, U, V. A única diferença é que na queda livre eu já tenho o valor de aceleração, que dado como 10 metros por segundo ao quadrado. Queda livre é quando um objeto, ele cai sendo abandonado. Abandonado. E quando um objeto é abandonado, a gente fala que a velocidade inicial é zero. Se isso acontecer, a gente consegue achar esta altura e a gente consegue achar esta velocidade com que ele toca o solo. Para achar a altura, você pode usar a fórmula do sorbetão, só que no lugar do S, eu vou colocar o H. Posso considerar que zero, então posição inicial corta, ele é abandonado, então velocidade inicial corta. E aí fica a gravidade T ao quadrado dividido por 2. E a gravidade vai ser essa aceleração aqui. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Se ele pedir a velocidade final, aí você usa o voátil, mas sem a velocidade inicial, porque ele é zero. E no lugar da aceleração, você usa a gravidade. E aí fica VGT. Se ele não te der o tempo e ele pedir ou a velocidade final ou a altura de onde caiu, aí você usa a torre de alívio. E aí fica assim, V final quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, a queda livre é um tipo de MRUV. Eu uso as mesmas fórmulas, só que eu faço apenas umas modificações. No lugar do S, eu coloco H e no lugar da aceleração, eu coloco gravidade. E como é um tipo de movimento que o corpo é abandonado, não tem velocidade inicial nas fórmulas. Então, elas ficam mais enxutas, elas ficam menores. Pegou a visão da queda livre? Pegaram a visão? Show? Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa pequena revisão sobre MRUV. E aqui uma explanada rápida sobre queda livre. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguma coisa que já estudou e não ficou clara? Eu gostaria de perguntar agora. Não? Sim? Salazar levantou a mão. Salazar, show. Fala comigo, pode falar. Estou escutando, Salazar. Pode falar. Tua voz não está saindo, não. Ah, agora sim. Agora foi. Eu nunca ouvi falar dessa queda livre. Aí, no caso, então, não precisa nem de peso. Então, o peso pode ser qualquer um que a velocidade sempre vai ser aquela. A queda também. Ah, tá. Beleza. Isso aí, isso aí. Repare que na queda livre, a gente não falou de massa. Só para a gente saber a velocidade e a altura, eu não preciso saber a massa, tá? Porque o objeto sempre cai. Vamos fazer um teste? Ok, é que eu nunca tinha ouvido falar, não. Show. Vamos fazer um teste? Vocês têm alguma folha de papel aí que vocês possam amassar? Sim, tá aqui, tá na mão. Vitor, o que também tem alguma folha de papel que eu possa amassar? Vamos fazer um teste. Vocês têm uma borracha aí na mão? Alguma coisa que vocês podem deixar cair, além da folha de papel? Deixa agora cair a folha de papel sem estar amassada e a borracha. E fala para mim o que acontece. A folha de papel sem estar amassada. Sem estar amassada. A folha de papel caiu depois um pouco. Caiu depois, né? A folha de papel cai depois, certo? Sem estar amassada. Agora deixa cair de novo na mesma altura, mas agora amassa a folha de papel e deixa cair. Caiu junto. Caiu junto. Ou seja, você concorda que a borracha não tem uma amassa maior? Sim. Então, mas mesmo assim cai junto. Por quê? Porque, ó, na queda livre a amassa não importa. Por que com a folha aberta caiu depois? Com a folha aberta, o vento fez uma resistência do ar. Quando você amassa, eu ignoro a resistência do ar. E o que é queda livre? É quando o corpo é abandonado e você desconsidera a resistência do ar. Por isso que a amassa não importa. Entendi. E aí, perfeito. Agora eu tô lembrado, se eu ouvi, se eu não me engano, num vídeo. Que eles fazem isso. Só que eles tiram a resistência do ar. Colocam num, tipo, num aquário gigante. Aí botam uma pena. Isso aí, uma pena e uma bola gigante. E elas caem juntamente. Sim, sim. Perfeito. Agora eu tô... Me recordei. Obrigado. Existe um vídeo nos Caçadores de Mito que eles pegam uma sala, retira todo o ar da sala e deixa cair uma pena e um martelo. E aí eles caem mesmo ao mesmo tempo. Agora entendi a ideia. Muito obrigado. Nada. Então, quer dizer, tirei o fone, tá? Quando vocês forem lá pro espaço, quando vocês estiverem trabalhando lá numa experiência pela NASA junto com a Marinha, aí vocês forem pro espaço, ah, para isso não vai acontecer não lá. Vamos pesar, né? Vamos pesar positivo. E aí você pode ir lá, largar teu sapato e largar uma folha de papel lá na lua. Os dois vão cair ao mesmo tempo. Porque na lua não tem resistência do ar, tá? Então só lembrar aqui que na queda livre, ele ignora, ele despreza a resistência do ar. Show? Fechado? Bom, posso apagar essa parte também? Ficou de boa? Vamos partir agora para os exercícios? Vamos agora para os exercícios. Então só lembrando, gente, que esse encontro aqui, eles vão acontecer durante 13 sábados, tá? Já foram dois sábados e semana que vem a gente vai para o terceiro sábado. E só para a gente poder falar a mesma língua, semana que vem, eu já vou liberar o material lá no grupo do próximo sábado. Semana que vem a gente vai falar de Leis de Newton e suas aplicações. É a nossa aula 3 da EAM, tá? Leis de Newton e suas aplicações. Então se vocês tiverem algum grupo, alguém, que vocês acham que a aula vai ser legal, se vocês acham que isso pode somar no estudo das pessoas, de outros alunos, compartilha lá, tá? Pega o link lá do grupo, compartilha nesses grupos aí, para cada vez mais gente assistir essa aula, que é uma aula grátis, tranquila, material liberado no grupo e aula todo sábado aí. Eu vou ajustar o horário, porque esse horário não está dando certo não. Eu vou botar de 9h30 a 10h30, tá? Eu já vi que de 9h30 a 10h não está rolando. Então, para vocês não ficarem aguardando, 9h30 a 10h30 vai ser um horário melhor. Tranquilo? Então, em relação aos exercícios, Salazar falou que não fez os exercícios. O Vitor Hugo falou que já tinham os exercícios separados, tá? Então, Vitor Hugo, quais são os exercícios da lista que você separou para a gente? Pode mandar, tá? Quais são os exercícios da lista que você separou para a gente? 10h, 11h e 12h, último de queda livre. Então, deixa eu só comentar uma coisa. Se vocês repararem, já tem muito tempo que não cai um exercício de queda livre, tá? Já tem muito tempo que não cai. Apesar de estar dentro de MRUV e já caiu uma vez, na década de 2010 para cá, já caiu uma vez, já tem muito tempo aí que não cai. Então, é uma matéria que a EAM não foca muito em queda livre. Ela até gosta de MRUV, mas queda livre ela não foca muito. Então, o que eu quero passar para vocês? Não adianta ficar procurando agora esse de queda livre para sair resolvendo tudo, não, tá? Não! Entendeu esses três aqui? Entendeu a teoria? Já sabe quais são as fórmulas? Então, relaxa, tá? Existem outros assuntos que são cobrados com mais frequência que a gente precisa estudar mais. Entenderam? Não é para ficar desesperado. Se você entender a resolução desses três, show de bola. Não precisa ficar mais preocupado. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Então, eu vou resolver esses três exercícios de queda livre e vou resolver mais um outro de MRUV para a gente poder ficar bonito, então, tá? Então, vamos lá. Questão número 10 que está na folha que eu coloquei no grupo. O móvel é lançado verticalmente para cima. Esse aqui não é nem queda livre. É de lançamento vertical para cima. Que nunca caiu na EAM, Vitor Hugo. Está na folha, mas nunca caiu na EAM. Então, você pode relaxar mais ainda. Mas vamos fazer, tá? Você vai entender. O móvel é lançado verticalmente para cima. No vácuo, ou seja, sem resistência do ar, a partir do solo. Em oito segundos, tempo total, oito segundos, ele volta para o ponto de partida, tá? Então, ele subiu, atingiu a altura máxima, atingiu a altura máxima e depois ele desceu. É claro, gente, que foi em cima da mesma linha, tá? Só estou botando desse jeito para ficar melhor o desenho. Então, o objeto subiu, atingiu a altura máxima e depois desceu. Isso tudo em quatro, em oito segundos. Tranquilo? A altura máxima que ele atingiu. Ele quer saber essa altura máxima que ele atingiu. Todo mundo entendeu o que eu li? Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Todo mundo entendeu? Agora que vem a esmalandragem. Quando um corpo atinge a altura máxima, o que significa? Olha, eu jogo a caneta, ela sobe e depois desce. Quando ela atinge a altura máxima e volta, ela tem que dar uma paradinha para voltar. Sempre quando atinge a altura máxima, significa que a velocidade, nesse momento aqui, é igual a zero. Entenderam? Sempre que um objeto atinge a altura máxima, ele atinge a velocidade igual a zero. Jogou para a mente? Jogou para a mente, essa informação? Sempre quando um corpo atinge a altura máxima, significa que naquele momento da altura máxima, a velocidade é zero. Então, se o tempo total vale oito, eu posso dizer que o tempo de descida vai valer quanto? Se o tempo total vale oito, só o tempo de descida vai valer quanto? Quem é que chuta aí? Isso, tá? O tempo de subida é igual o tempo de descida. Se o tempo total vale oito, o tempo de descida vale quatro. Olha o que você tem na descida. Você tem uma velocidade inicial de zero, que é a velocidade que ele começa a descer, e você tem o tempo de descida, e quer descobrir o H. Então, qual é a fórmula que você pode usar? A altura é igual a gravidade, T ao quadrado, dividido por 2. A altura é o que você quer descobrir, a gravidade é 10, e o tempo de descida vale quatro ao quadrado, dividido por 2. Resolve primeiro essa potencialização aqui. Então, vai ficar 10 vezes 4 ao quadrado dá 16, sobre 2. 10 vezes 16 dá 160, dividido por 2. 160 por 2 dá 80 metros. Então, a resposta da questão número 10 é letra B, BTI, Brasil, acima de tudo. Entendeu? Que venha uma dessas do ano. Então, apesar de ser um lançamento vertical para cima, na descida ele funciona como se fosse queda livre. Entendeu? Oi, Yuri. Bom dia, Yuri. A gente já está no finalzinho, mas seja bem-vindo. Tá, Yuri? A gente está corrigindo as questões, mas você é muito bem-vindo. Eu não sei, Yuri, se você já pegou o material que estava lá no grupo, se você já tinha participado da semana passada. Depois só deixa claro aí para mim, para o Salazar e para o Vitor Hugo. Então, agora vamos para a questão número 11, tá? A questão número 10 foi. Agora vamos para a questão número 11. Vamos ver como é que vai ficar na número 11 essa questão. A questão número 11 fala o seguinte. No campo gravitacional, onde a aceleração da gravidade vale G, lança-se um corpo verticalmente para cima. De novo, falando aqui sobre lançamento vertical para cima. Mas aí você já sabe que na descida ele funciona como queda livre. No ponto mais alto da trajetória, esse ponto mais alto é quando a velocidade aqui vale zero. Certo? E ele atinge a altura máxima. Os valores da velocidade e da aceleração valem os valores da velocidade e da aceleração. Deixa eu botar aqui. Então, galerinha, essa questão é uma questão teórica, tá? Ele quer saber quanto que vale a velocidade e a aceleração no ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade vale zero. A aceleração, ela sempre será igual a G, que é o nosso 10 metros por segundo ao quadrado. Mesmo na metade da altura, mesmo na metade da altura, a aceleração vai ser esse valor. Mesmo lá em cima, quando a velocidade é zero, mesmo lá em cima, quando a velocidade é zero, a aceleração é G. Em qualquer momento de um lançamento, a aceleração, ela é constante. Se a aceleração é constante, então, em qualquer momento, até aqui em cima, a aceleração vai ser igual a G. Com isso, a gente mata a questão mostrando que a velocidade é zero e a aceleração é G. Resposta, letra A, A de aprovação de vocês. Entendeu, Vitor Hugo? Salazar, entendeu a visão? Oi, Uri. Fala com a gente, Uri. Chegou no sapatinho, vai ficar no sapatinho? Então, tranquilo? Vamos agora, então, para a questão número 12. Tá? Vamos para a questão número 12. Bom dia, Uri. E é bom a gente falar contigo. Então, Uri, a gente fez uma revisão, tá? Depois vou colocar esse vídeo lá no YouTube, vou botar para vocês no grupo. E agora a gente está resolvendo alguns exercícios da galera que fez a folha. Uri, fala para mim, você pegou esse material lá no grupo? Você não sabe onde está o material? E a outra pergunta é, você já fez outra prova, Dayan? É a primeira prova, é a última, é a segunda? Como é que estão os estudos, Dayan? Vamos conhecer um pouco, Uri. Minha segunda vez. Beleza. Então, já tem gente aí, só tem gente na sala que já fez pelo menos uma prova Dayan. E agora, outra pergunta, Uri. Você chegou a fazer os exercícios do material? É a última pergunta. Não te perturbo mais. Feito, não. Beleza. Galera, vocês têm que focar nos estudos. Todo mundo tem um planejamento aí. Eu sei que é complicado. Eu sei que alguns de vocês devem trabalhar ou não, não sei. Mas eu sei que nessa idade, a gente começa já a tentar ajudar a mamãe e o papai em casa, né? Então, a gente já começa a trabalhar, para poder ter nossas coisas. Mas vocês precisam separar tempo para estudar, tá? Vocês três, os três têm planejamento? Ou seja, tal dia estudar isso, tal dia estudar aquilo, tal dia fazer exercício daquilo. Esse planejamento está no papel? Está em um local que vocês consigam olhar que dia tem que estudar o quê? Esse planejamento existe? Estônio falou que tem, Yuri. Tem, Vitor tem. Show. Perfeito. Vocês precisam seguir o planejamento. Parar. Às vezes, não dá. Não tem problema. A gente pode mudar o planejamento. Mas o que você não mudar, você tem que seguir. Deu ruim? Precisa mudar? Muda. Mas sempre siga, tá? E o bisu que eu vou deixar para vocês. Sempre deixe separado pelo menos um dia para você, se alguma coisa deu errado durante a semana, você ter esse dia para poder fazer um ajuste de planejamento. Tá? Sempre deixe. Outra coisa importante, tá? Muita gente ignora isso. Deixe um dia, um horário também, pelo menos de manhã, para você fazer exercício físico. Vai caminhar, vai correr, vai para a academia. Agora não pode, né? Está nessa pandemia aí. Eu não sei de onde vocês são. Mas faça exercício físico. O exercício físico faz a nossa mente começar a trabalhar mais rápido e dar melhoras no estudo, tá? Pelo menos uma hora por dia. Dá uma caminhada, dá uma corrida, porque faz bem para a gente. Tranquilo? É bisu pegar provas da E.A.? Pois já fiz as provas da E.A. umas três vezes. Eu não disse em 2021. Show, Yuri. Perfeito. Victor, se você pegar os exercícios que já caíram na prova da E.A., mas que são do nível da E.A., vale a pena ser, tá? A gente lá no grupo pode ajudar vocês. Lá na plataforma, a gente, você já reparou que essa lista de exercícios são exercícios da prova da E.A. e de provas de outros concursos também que são no nível da E.A., tá? Então, com o passar dos sábados, você vai ver que as listas vão ter sempre alguns exercícios que são de prova da E.A. ou de outro concurso do nível da E.A., tá bom? Eu tenho uma plataforma só para a E.A., convite ou aula e essas folhas, tá? Quem, tipo assim, quiser ficar no nível mais acelerado, quiser dar uma adiantada, dá para assistir a essas aulas completas e pegar o material pela plataforma também, tá? Para a E.A., dá um valor bem tranquilo, R$ 49,90 no Pix ou boleto, tá? No cartão de crédito fica R$ 70,00 por causa da taxa do cartão, mas tudo que eu vou falar lá na plataforma, eu vou falar aqui também. Só que eu vou falando aos sábados e é de uma forma mais resumida, tá? Só para você entender que lá na plataforma e aqui nos sábados eu irei dar esses exercícios também que são fora da prova da E.A., mas no mesmo nível. Então, respondendo a sua pergunta, vale a pena fazer exercícios da prova da E.A.? Sim, mas são exercícios de matérias que caem na E.A., tá? Nada além disso, é claro. Tranquilo? Vocês entenderam? Show? Então, agora vamos corrigir a questão número 12, tá? Questão número 12. Do alto de um prédio... Do alto de um prédio... De 21,5 de altura... Essa questão é bonitinha. Vamos lá. 21,5 metros de altura. Um garoto deixa cair... Se ele deixa cair a velocidade inicial é quanto, gente? Ele deixa cair uma bola. Nesse mesmo instante, um garoto sai correndo com uma velocidade constante de 2 metros por segundo e consegue pegar a bola a 1,5 metros do solo. Desprezando a resistência do ar, o valor da distância será... Então, ele quer saber o valor da distância desse garoto aqui, tá? Da base do prédio. Nesse mesmo instante, outro garoto toma a distância D da base do prédio, sai com velocidade constante de 2 metros por segundo e consegue pegar a bola a 1,5 metros do sol. Quanto que vale esse D? Entenderam o que eu falei na questão? Isso, Vitor Hugo. Respondendo a tua pergunta. 2017 para trás. Eu vou até mais, tá? 2016 para trás, tá bom? Todo mundo entendeu? Então, olha só. No mesmo tempo que a bola está caindo, o garoto está correndo. Se essa bola foi abandonada, a velocidade inicial dela vale zero. Se o garoto consegue pegar essa bola a 1,5 metros antes de cair do chão, então significa que, na verdade, essa bola caiu de que altura? Se ele consegue pegar essa bola a 1,5 metros antes de cair do chão, significa que a bola caiu de que altura? Boa, Vitor Hugo. 20 metros. Então, para como esse cara está com velocidade constante, ele falou que essa velocidade aqui é constante, para descobrir esse D, eu vou fazer Velo Sorvete. Por que sorvete? Pará. Porque ele falou que está com velocidade constante, então é MRU. Então, é sorvete. Eu vou chamar aqui de zero, e como ele anda a D, eu vou chamar isso daqui de D. Então, a posição final é D, a posição inicial eu corto, a velocidade vale 2, mas eu não tenho tempo que ele vai chegar aqui. Só que o tempo que ele vai chegar aqui é o mesmo tempo que essa bola cai. E eu consigo descobrir esse tempo através da fórmula do MRUV para queda livre. Onde esse H vai valer 20, essa gravidade vale 10, esse tempo é o tempo que a bola está caindo, ao quadrado, dividido por 2. Esse 2 está dividido, passa para lá multiplicando, 2 vezes 20, 40. Vai ficar 40 igual a 10T ao quadrado. Corta zero, corta zero. Então, aqui ficou 1 vezes T ao quadrado, dá P ao quadrado. Esse ao quadrado passa para o outro lado, e T vai ser igual a raiz quadrada de 4, que vale 2 segundos. Então, essa bola em queda livre demora 2 segundos para cair. Pego esse tempo, que é o mesmo tempo que o garoto vai correr, e jogo para cá. E agora, a distância vai ser igual a 2 vezes 2, que é igual a 4 metros. resposta que está na letra C, C de campeões. que é o mesmo tempo que o garoto vai correr, que é igual a 3.